Essa história é boa, vai. Aí tá o Tevz a 9, o Esquiloto a 7, aí tava a 11 e a 10, né, 11 e 10. E aí era um juvenil, Cangeli, que a disputa é eu e o Cangeli, pra quem pegava a 10 e a 11. Aí o Viet me chamou assim na sala, aí ele foi me testar, né. Aí chegou lá, disse assim, ó, a gente tá fazendo a distribuição das camisas, né, e eu queria ver contigo, tu vai vestir a 10, né, do Boca Juniors. E aí eu meio que, assim, você viu, mas assim, eu dei uma rateada, né. Eu disse assim, não, tudo bem, eu não, assim, na hora eu não me toquei que era a do Boca Juniors, era a do Maradona, a clássica. Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Aí ele, como assim, tudo bem, né. Era pra mim dizer assim, não, rapaz, vai ser uma honra vestir a camisa 10 que o Maradona vestiu. Ele meio que deixou, tipo, ah, tá meio normal. Não, tudo bem, não, tudo bem, professor. Eu fico a dessa, tranquilo. Isso me ajudou também na minha adaptação, porque eu já falava o idioma. Então, não, tudo bem, professor, pode deixar que eu vou dar o máximo e tal. Aí ele olhou e disse pra mim, é tua mesmo. Porque, né, ele disse assim, pô, se eu faço, falo pro Câncer que ele vai usar 10, ele vai se tremer todinho aqui, na sala mesmo. Sim, sim, sim. Então, não, tudo bem, eu só queria conversar contigo pra saber como é tu em relação. Eu disse assim, cara, eu não sou nem muito apegado a números. Eu, meu negócio é jogar bola, meu negócio é estar entre os 11. Sim. Se o senhor me colocar entre os 11, eu tô bem, né. E se eu colocar ele na reserva, o senhor vai ter um problema que eu vou treinar mais duro ainda pra voltar. Pra voltar, sim. E aí, não, não, tá certo, então vai. E aí me deu a 10. E aí eu tive a felicidade, na terceira rodada, jogar contra o River Plate no Monumental de Nunes. Puta, que estádio. E aí podia, as duas torcidas, lotado, lotado, uma coisa de louco. E fazia muitos anos que o Boca não ganhava lá dentro. Sim. De vocês ganharam. E aí eu destruí, ganhamos de 2 a 0, fiz um gol que é considerado um dos gols mais bonitos até hoje lá. Aí pronto, aí a 10 ficou levinha. Aí eu não podia mais nem sair na rua. Caramba, eu não podia mais sair na rua. Eu saí de um desconhecido brasileiro pro... Pro monstro. Ronaldinho Gaúcho do Brasil lá. Ô meu, desconhecido. E por ser brasileiro, tranquilo, a idolatria... Ah, não é. A idolatria, tipo assim, o nosso ídolo é brasileiro nesse momento. Tu entende? Tipo, se o camisa 10 do Boca é brasileiro. É brasileiro, é. Houve um problema, né? Um problema porque, assim, ah, é um brasileiro desconhecido. Tá, e vamos ver, ficou naquela expectativa. Expectativa, sim. Mas assim, eles acham, assim, que o Brasil, o brasileiro não consegue jogar lá na Argentina. E é verdade porque o estilo do argentino, ele é, cara, é um estilo que não... É meia bola, meia canela. Não tem muito. E o brasileiro é mais toque de bola, principalmente naquela época. Mais técnico, né? Mais técnico. Só que a minha característica é muito parecida do argentino. E aí deu certo. E aí Tchau. Tchau.